Olá família do Mengão, saudações rubro-negras. Vamos às últimas notícias do Flamengo. Mas antes eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para sempre receber as notícias do nosso Mengão. O plantão médico do Flamengo começou a semana da final da Libertadores com a boa notícia de que Thiago Maia não preocupa para pegar o Atlético Paranaense, sábado, em Guayaquil. Arturo Vidal, que passou por um procedimento na perna, tem alta nesta segunda-feira e uma lesão muscular tira Guilhermo Varela da decisão. Após deixar a final da Copa do Brasil queixando-se de dores no joelho, Thiago Maia fez tratamento intensivo nos últimos dias e já foi a campo nesta segunda. Preservado no duelo contra o Santos, quando será substituído por Pulgar, o volante fez atividades no campo e participou de alguns minutos do treino com bola juntamente dos companheiros. Já Arturo Vidal amanheceu a segunda-feira ainda internado após procedimento para drenagem de líquido na perna direita e tem alta do hospital durante a tarde. A previsão é de que faça tratamento no CT na terça-feira, mas atividade no campo só acontecerá no Equador. Por fim, uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda tira Varela da final. A decisão por não tentar recuperá-lo para a decisão foi tomada em consenso por jogador, comissão técnica e departamento médico diante da proximidade da Copa do Mundo. Com o risco de agravamento da lesão e com dois jogadores à disposição para a posição, o uruguaio viaja para o Equador para incentivar os companheiros. Flamengo e Atlético Paranaense decidem a Libertadores Sábado, às 17h, de Brasília, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. E essas são as últimas notícias do Mendão. Até a próxima, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like!